E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, o canal exclusivo para resolução de questões. É um canal de apoio ao aluno, tá certo? Estamos respondendo a nossa lista com as questões do Enem, Enem 2016, tá certo? Essa é a questão 4 que a gente vai fazer agora. Vamos ver o que ela trouxe pra gente, tá? A vegetação apresenta adaptações ao ambiente como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Detalhe, tá gente? Interessante nesse enunciado pra essa palavra, lamacento. Então é um tipo de bioma que ele tá sendo descrito aí nesse enunciado que tem lama. Já é uma dica interessante, né? Vamos continuar o texto. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Olha, pessoal, mais uma dica pra esse tipo de bioma que tá sendo descrito. O tipo de ambiente onde essa planta vive, onde os organismos vivem aí, tem uma maior quantidade de sal que os ambientes normais, né? Então já tem um solo lamacento e uma quantidade um pouco maior de sal no ambiente, tá certo? Vamos olhar o restinho da questão. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Pois bem, pessoal, nesse texto a gente tem algumas dicas para o tipo de bioma que ele tá perguntando, né? Porque ele pergunta assim, no final do enunciado da questão, ele pergunta assim, as características descritas referem-se a plantas adaptadas a que tipo de bioma? Então, temos algumas dicas nesse texto, né? Primeiramente, ó, as plantas arbóreas, arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente. Eu trouxe pra vocês essa ideia da raiz expandida horizontalmente, tá? Essa raiz que ele tá descrevendo aí, gente, é uma raiz respiratória. Tem algumas dicas interessantes pra você perceber que esse bioma é um bioma de mangue, tá? Percebam nessa primeira figura que tá em destaque aí pra vocês? A raiz que tá saindo do solo, são esses toquinhos que estão saindo do solo aí, né? Essa daí, gente, é uma raiz respiratória, raiz pneumatófora, né? Logo abaixo dessa imagem, eu trouxe um esquema mostrando como é que ela funciona. É uma raiz que entra no solo e mais adiante a pontinha dela sai do solo. Essa pontinha sai do solo pra realizar trocas gasosas. Isso é típico de bioma que tem um solo alagado. Um solo alagado, gente, não tem uma boa quantidade de oxigênio disponível. Então essa raiz respiratória, ela favorece a adaptação da planta para a realização de trocas gasosas. Raiz respiratória ou pneumatóforo. É interessante lembrar pra vocês também, gente, que a planta de mangue, como ela tá adaptada a um solo que é lamaceto, a um solo que não fixaria bem ela, é muito comum a gente observar nela o que a gente tá mostrando aí nessa outra imagem do lado direito aí pra vocês. Que seria um tipo de raiz escora, que alguns autores modernos também hoje chamam de caula escora, né? Mas é uma raiz que serve. Pode chamar de raiz escora que maioria dos autores de ensino médio trabalham assim ainda hoje, tá? É uma raiz que vai fixar melhor a planta, evitando que essa planta venha a tombar, já que o solo é lamaceto, não dá uma boa fixação. Essa raiz escora ou caula escora, pra uma visão mais moderna, né? Por alguns autores, seria pra segurar melhor a planta, pra escorar melhor ela, tá certo? Então, voltando pra questão, gente, a gente tem aí uma descrição de um bioma e ele pergunta, as características descritas referem-se a plantas adaptadas a que tipo de bioma? Lembre-se que o mangue acontece onde a água do mar se encontra com a água doce, com o ambiente terrestre. Então, o solo é lamaceto, o solo, ele também tem uma quantidade um pouco maior de sal, inclusive a água tem um pouquinho de sal a mais, tá certo? Baixa a concentração de oxigênio, adaptação pra planta que você vai ver aí, que volta e meia pede em questões também, seria a raiz respiratória e seria a raiz escora ou caula escora, pra alguns autores, tá bom? Então, que tipo de bioma aí, gente? Está sendo representado, letra D de dado, manguezal, seria a resposta certa, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a questão da prova da NEM de 2016, sobre ecologia. Ecologia é um tópico que cai bastante em provas, tá certo? Principalmente a prova da NEM, tem que se revisar sempre isso, tá bom? Se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, acompanha a resolução de exercícios aí que a gente vai fazer sempre com vocês. Grande abraço, até mais!